oi gente mais um super vídeo no canal eu sou cigano igua tudo bem com vocês o nosso tema hoje é você tá sendo observado observada pela pessoa que gosta de você a pessoa que você tem sentimentos essa pessoa está te observando e vai te procurar tá opção número 1 ao cristal vermelho opção número 2 é o cristal verde energia da mesa hoje é da mãe o chum quero lembrar vocês da minha promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico meu whatsapp vocês já sabem tá vinte e um nove oito meia cinco cinco meia sete sete meia é o whatsapp mais conhecido aqui do youtube lembrando a vocês que as respostas são dadas por gravação de vídeo ou gravação de áudio pelo whatsapp tá bom resposta é essa que é dada no mesmo dia é o único canal que responde você no mesmo dia tá quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa muita gente já fez o nosso trabalho já tiveram aí resultados isso é muito gratificante tá pessoal e você meu amigo minha amiga que gosta de dicas de banho dicas de orações e simpatias o meu site é o cigano igor.com.br lá você encontra dicas de banho orações e simpatias testadas e aprovadas vale muito a pena você conferir opção número 1 ao cristal vermelho opção número 2 ao cristal verde você tá sendo observado observada por alguém que te ama muito uma pessoa que gosta muito de você e vai te procurar arrependido ou arrependida tá então coloque três vezes número 5 peça aí a mãe o chum para abençoar os seus caminhos vou dar início para você que não conseguiu fazer a sua escolha de uma pausa no vídeo opção número 1 cristal vermelho opção número 2 ao cristal da cor verde vamos aqui para você que escolher o cristal da cor vermelha e vamos ver aqui não esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal porque é muito importante você ajuda o crescimento bom para você meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal da cor vermelha essa pessoa que tá te observando tá essa pessoa que vai te procurar é um ser humano que você realmente já teve relacionamento com essa pessoa essa pessoa que vocês tiveram sim uma história tá aqui fala que essa pessoa tem muito amor por você é uma pessoa que quer te reencontrar dependente da situação de vocês a pessoa deseja te reencontrar é uma pessoa que acredita muito que possa ter plenitude e alegria com você ainda essa pessoa vive uma energia de te procurar te procurando arrependido ou arrependida para que para reiniciar uma amizade para iniciar aí uma aproximação essa pessoa já se arrepende de ter se afastado de você se arrepende por alguma coisa que a gente fez e tem como objetivo hoje de reestruturar a história de vocês tá existe aqui uma energia de arrependimento aonde essa pessoa tem como desejo essa aproximação reaproximação com você e essa pessoa está fazendo isso ou vai fazer isso acreditando muito numa plenitude que vocês possam ter numa reconciliação positiva essa pessoa acredita também que você pode estar sentindo a falta dele ou a falta dela por isso essa pessoa vibrando com essa vontade de se aproximar vai demonstrar esse interesse nos próximos dias essa pessoa hoje acredita plenamente na capacidade de resolver o mal-estar que vocês tiveram tá e por isso essa aproximação acontece e aqui é uma energia que diz que essa reaproximação não demora acontecer o seis de espadas fala que essa pessoa que hoje vibra uma energia de dificuldade de te esquecer essa pessoa não consegue esquecer o passado não esquece você de forma alguma tá e isso vem vibrando cada vez mais na mente dessa pessoa esse ser humano quando se afastou de você se afastou pela mente não foi por falta de sentimentos tá essa pessoa simplesmente se afastou já vibra esse arrependimento de ter se afastado por isso tem aqui uma regressão essa pessoa que vai 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 tentar solucionar o problema de vocês entendeu essa pessoa que vive no processo de regressão para tentar resolver a situação de vocês esse ser humano aqui hoje passa por algumas dificuldades não tá em paz tá e precisa de uma transição para poder reparar as coisas entre vocês vai se aproximar trazendo essa essa transição favorável essa pessoa vibra uma energia de aproximação não demora tá gente é uma aproximação no intuito de acerto essa pessoa aqui hoje fica muito é com você na mente ser humano que tenta realmente te esquecer mas não consegue fica recordando os momentos que vocês tiveram essa pessoa está com a energia muito presa você então esse ser humano por mais que se esforce a saudade é muito grande e a saudade faz com que essa pessoa lembra dos bons momentos e tem a vontade de uma aproximação para poder ter uma harmonia com você longe de você ser humano se encontra triste se encontra infeliz está por isso vai agir para poder trazer uma clareza no relacionamento de vocês tem gente aqui que já está afastado ou afastada muito tempo tá e agora essa pessoa vai querer essa aproximação com bastante certeza tem gente aqui que já não tem tanto tempo assim porém tá doendo da mesma forma o valete de espada se fala pra gente que essa pessoa aqui está passando por problemas você vai saber que o que levou a separação de vocês ou que fez com que essa pessoa agisse assim com uma mal é de uma maneira sem pensar muito e levou a separação de vocês foi fofoca foi intriga foi terceiras pessoas que se meteram tá essa pessoa nessa se aproximação com você vai agir com bastante honestidade acreditando muito que se agir com clareza com verdade os momentos difíceis vão ficar para trás essa pessoa vai se aproximar de você evitando briga evitando os problemas essa pessoa quer realmente é se aproximar de uma forma onde você veja a real intenção dele ou a a real intenção dela é um ser humano que tem muito desejo por você sexuais desejo físico mesmo tá não esquece muitas coisas que vocês fizeram esse ser humano hoje mesmo estando longe de você deseja se movimentar com rapidez não vê a hora para fazer isso e vai sim fazer isso nos próximos dias tá logicamente que não é para todo mundo na energia generalizada né pessoal mas para muitos de vocês vocês vão ter essa boa notícia dessa pessoa que essa pessoa aqui vai vir vai tentar te seduzir vai tentar demonstrar para você que passou por uma transformação não é mais aquela pessoa que você conheceu essa pessoa realmente bastou te perder para para poder hoje ter como objetivo esse essa reconciliação para tentar demonstrar para você que realmente essa pessoa se arrependeu de alguma coisa que te fez tá falo para você sabe só tem como realização pessoal essa reaproximação o três de paus fala para gente que movido pelo desejo essa pessoa vai se comunicar com você nos próximos dias marcando algum tipo de encontro porque essa pessoa acredita que a hora é a melhor hora para sentar e conversar esse ser humano acredita que se tiver uma oportunidade de conversar com você vocês podem sim se acertar independente da história de vocês independente do que que levou a separação essa pessoa planeja de vai agir nos próximos dias aí acreditando muito que essa decisão que ele está tomando é uma decisão boa tá então essa pessoa está tomando coragem para colocar os planos em práticas aí é avaliar a história de vocês essa pessoa vem até você vai te procurar para ver realmente se você vai dar algum tipo de possibilidade algum tipo de sinal para que ele ou ela possa investir nesse relacionamento existe uma energia de sentimento existe uma energia de amor existe uma energia de verdade aqui tá essa pessoa não está contente com a situação de vocês da forma que está então esse ser humano não vai medir esforço para poder agitar em relação a você muito forte essa tiragem que a mãe o chum trouxe para você vou revelar para você agora as possíveis iniciais do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa lembrando que mesmo que as letras não combine não quer dizer essa tiragem não seja para você bom é apenas uma energia para muitas pessoas a primeira letra do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa não esquece de compartilhar de se inscrever no canal é muito importante primeira letra temos a letra y segunda letra temos a letra l terceira letra uma letra t lembrando que é do nome do sobrenome ou do apelido quarta letra temos uma letra a a quinta letra a letra h sexta e última letra de hoje a letra x do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa está observando essa pessoa que vai te procurar arrependido ou arrependido se você aceita o que foi falado acredita no que foi falado acredita na sua mãe o chum coloque três vezes o número 5 a palavra gratidão firma essa essa parceria com a espiritualidade acredita para que um objetivo aconteça só depende de que você acredite então manifesta isso coloca gratidão se inscreva no canal e deixe seu like eu sou cigano igor quero lembrar para vocês da minha promoção é uma das promoções aí que muita gente imitou aí no youtube aí são cinco anos fazendo essa promoção aí aonde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico meu whatsapp é o 21 98 655 67 76 é o único canal que responde no mesmo dia de nove horas às 17 horas tá resposta por gravação de áudio gravação de vídeo temos também a promoção das consultas completas whatsapp é o mesmo tá bom fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa para você para você meu amigo ou minha amiga que escolheu o cristal da cor verde você tá sendo observado ou observada por alguém que te ama e vai te procurar arrependido ou arrependido em coloca e vai te procurar porque te ama é uma pessoa que hoje a pessoa que está te observando arrependido arrependido ou arrependida é bom iniciamos aqui com o cristal da cor verde com o seis de copas o seis de copas fala que essa pessoa aí que está arrependido ou arrependida e vai te procurar porque te ama é uma pessoa que hoje vibra uma energia de muita saudade tá gente essa pessoa aqui é uma pessoa que espera ter algum tipo de notícia sua muita gente aqui é alguém do seu passado tá outras pessoas alguém que você está conhecendo fato é que essa pessoa hoje já tem um apego por você essa pessoa que não consegue te esquecer e esse ser humano aqui vai se aproximar de você demonstrando que já está bem apegado a você ou apegada sente saudade que é uma harmonia primeiro vou falar uma situação aqui tem gente aqui que estava conhecendo alguém do nada essa pessoa assumiu essa pessoa não investiu nesse relacionamento e hoje a gente se arrepende tá se a pessoa está querendo voltar a se relacionar com você ou a iniciar esse relacionamento é um ser humano que vibra uma energia muito forte de arriscar ter um relacionamento com você existe desejo existe vontade veja essa pessoa que vibrando uma energia de colocar os planos em e prática para poder iniciar uma relação com você essa pessoa se arrepende muito de ter perdido uma oportunidade vai agir para corrigir isso tá para alguns casos aqui essa pessoa e você estava se conhecendo e essa pessoa não sabia o que fazer naquele momento agora essa pessoa vai te convidar para sair e vai ter algum tipo de acerto onde vocês vão ter estabilidade isso é para quem estava conhecendo alguém aqui saiu duas situações agora eu vou falar para você que já teve relacionamento sério já foi casado ou casada essa pessoa tem muito apego a você pensa demais em você que a reconciliação está com saudade essa pessoa aqui tem como dele como objetivo te procurar tá querendo uma reconciliação porque sente saudade sente a sua falta se arrepende amargamente por alguma coisa que fez aí tá para muitos de vocês foi uma traição essa pessoa te traiu traiu com alguém ou traiu mentindo para você alguma coisa ou algum tipo de traição se arrepende amargamente por isso veja essa pessoa te vigiando veja essa pessoa se reaproximando o lado de espalas fala que essa pessoa aqui tá totalmente arrependido arrependida tem medo de você não perdoar ele não perdoar ela vive um momento de angústia e tem como objetivo se aproximar de você para poder tentar resolver essa situação e vai vir atrás de você de uma forma aonde você vai ficar muito muito surpreso ou surpresa porque essa pessoa vai chegar de fininho vai chegar demonstrando um valor a você que você nunca teve está tomando força coragem para tomar iniciativa vai demonstrar desejo sexual vai deixar as coisas fluírem essa pessoa aqui tem como objetivo construir uma família com você ou recuperar a família que vocês tinham fato é que essa pessoa está com uma energia diferente essa pessoa que hoje quer tentar te reconquistar vai se movimentar tá não demora mais essa situação como estava demorando essa pessoa vai ter ação acreditando muito que você que tá vendo esse vídeo aí você vai dar aí realmente algum tipo de oportunidade para que ele ou ela coloque os planos em práticas o sete de espadas aqui fala pra gente que essa pessoa vibra uma vontade de estudar razão em determinadas coisas que você falava tá está planejando vem atrás de você está com mais compreensão das outras coisas essa pessoa sabe que errou tá gente essa pessoa vai te dar razão essa pessoa sabe que errou essa pessoa sabe que precisava melhorar hoje essa pessoa entende que já está melhor por isso vem te procurar com clareza com verdade essa pessoa que vai tentar corrigir algum erro comentou com você você vai vai ter uma vitória parcial em relação a essa pessoa aqui essa pessoa que está recebendo ajuda de alguém palpite de alguém anda conversando com alguém sobre você que está sendo aconselhado ou aconselhada a te procurar e arriscar essa pessoa aqui vem até você não vai mais te enganar não vai mais mentir essa pessoa vai agir com muita responsabilidade porque acreditando ele ou acreditando ela que a única maneira de resgatar essa história com você é agindo com responsabilidade por isso que ser humano vem até você com bastante objetividade e verdade vai esclarecer coisas que você não sabe para poder tentar demonstrar para você que pode sim ser a pessoa que você deseja que ele ou ela fosse tá então essa pessoa já planeja tá tomando coragem para tomar essa iniciativa é um ser humano que vibra uma energia muito forte tá de reaproximação mas é uma reaproximação equilibrada tá gente não é aquela coisa que a pessoa vem por vim porque não tem ninguém não essa pessoa tem até outra opção sim porém o amor que essa pessoa tem é por você e hoje ele ou ela tem essa clareza por isso que essa pessoa vai se aproximar de você e vai sim conversar com você vai falar o que quer e o que deseja o cinco de copas fala para gente que essa pessoa aqui se separou de alguém ou está separando de alguém para tomar essa decisão para fazer o que está querendo demonstrar arrependimento e insatisfação por alguma coisa que te fez como essa pessoa vai agir com você vai te convidar para sair essa pessoa que chega até você vai te mandar algum tipo de notícia algum tipo de mensagem movido pelo desejo pela vontade que ele tem de resolver isso vai agir com rapidez vai se comunicar e vai demonstrar para você vontade de te ver a ponto de te fazer um convite convite esse com leveza com alegria vai ser um convite aonde essa pessoa vai tentar demonstrar totalmente para você que está totalmente diferente da pessoa que você conheceu vai querer provar para você que ele é uma outra pessoa ou ela é uma outra pessoa isso vai mexer muito com você aqui o quatro de paus fala de estabilidade e fala que essa pessoa tem planos para vocês e fala também que vem momentos felizes aonde você que tá vendo esse vídeo você vai estar celebrando algum tipo de conquista na sua vida amorosa provavelmente o que foi falado aqui vem uma amizade dessa amizade volta sem relacionamento você vai ter alegrias merecidas amanhã o show fala para você que a sua vida amorosa vai ter um desfecho positivo tá nos próximos dias ou seja vem aí uma movimentação favorável para você na sua vida amorosa então você meu amigo ou minha amiga que está vendo esse vídeo coloque três vezes número 5 a palavra ativar ativa energia da mãe o chum na sua vida essa energia maravilhosa não esquece de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal vou revelar as possíveis seis letras do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa que fica te observando e vai te procurar arrependido ou arrependida a primeira letra temos a letra da W segunda letrinha a letra J a terceira letra a letra D lembrando que se a letra não combinar não quer dizer que não seja para você a tiragem eu trago a letra apenas para poder encaixar o número maior de pessoas quarta letra a letra U quinta letra temos uma letra Q sexta e última letra temos a letra E do nome sobrenome do apelido dessa pessoa se você gostou coloque três vezes o número 5 a palavra ativar ativa energia da mãe o chum na sua vida coloque gratidão nos comentários e acredita a espiritualidade vai te dar o que você quer basta você acreditar um beijo gratidão eu sou Cigano Igor